Pois é, me vi ali sem casa pra morar. Meu contrato de aluguel estava finalizado e eu não tinha como renovar. Os donos da casa realmente queriam vender a casa e me pediram. Eu ganhava muito pouco. A casa onde eu morava era quarto e sala. Cozinha. Só. Eu não tinha como pagar uma casa grande. Mas também, gente, eu era sozinha. Eu vim do Nordeste do país. Vim tentar a vida em São Paulo. Então, batalhando, batalhando muito, eu juntava um dinheirinho e mandava pra minha família no Nordeste, porque eles também precisavam de ajuda. Mas eu tinha que me manter aqui em São Paulo. Então, quando eu me vi ali sem uma casa, sem o contrato ter sido renovado, meio que fiquei desesperado comentando com um amigo meu, que trabalhava comigo de pedreiro. Eu trabalhava de pedreiro. Até que eu gostava dessa profissão. Aprendi em São Paulo. Tive que me virar, né? E comentando com ele, ele falou assim, olha, na minha rua tem um senhor que tem umas duas, três casas no quintal. E ele deve estar alugando uma, porque o ex-morador lá tá saindo, enfim. Eu fui lá dar uma olhada. Peguei o contato e fui dar uma olhada na casa. Realmente, o morador tinha acabado de sair. Acho que tinha uns dois, três dias que ele tinha saído. E o dono ainda ia pintar, né? Fazer uma pequena reforma pra alugar. Eu gostei do preço. Era um valor que eu podia pagar também. Era cozinha, quarto e sala, né? Não era uma casa grande, mas pra mim tava ótimo. E era bem na rua desse meu amigo. A gente podia até ir juntos trabalhar. E o valor era o melhor. Era até mais barato do que a outra casa que eu estava. Então, eu falei pra ele, olha, nem precisa pintar. Pode deixar que eu pinto. Eu gostaria realmente de me mudar, porque o meu contrato tá acabando. Eu só tenho mais uma semana de aluguel. Então, ele achou bacana. E eu acabei pintando, fazendo umas pequenas reformas pra ser descontado no meu próximo aluguel. Coisa simples. Mas, finalmente, eu até respirei aliviado. Tinha uma casa, um teto. É muito angustiante quem mora de aluguel quando se vê nessa situação. Mas, enfim, eu mudei. E como que era esse layout desse quintal? Assim que a gente entrava na casa, a casa maior da frente era a do dono. E tinha um corredor do lado direito, um corredor fininho, lateral. Então, eu subia umas escadas, uns quatro, cinco lances. Tinha mais uma casa que era alugada. Subia mais uns dois, três lances. Tinha uma outra casa. E a minha ficava no alto, no altinho, assim. Era a mais alta de todas elas. Mas, os lances eram poucos. Então, eu achei bacana. Eu falei, nossa, ficou até que privativo, né? Eu tô aqui no topo da casa. Ninguém vai passar em frente à minha porta. Até que gostei. Bacana. Bom, enfim, me mudei. Eu achei que os vizinhos eram até bacanas. Gente boa, gente trabalhadora. O dono da casa, ele me aceitou lá, normal. Fizemos um contrato, fechamos um contrato de gaveta. Não era nada com imobiliária. Ele costumava alugar essas casinhas que ele tinha, né? Por um bom tempo, ele deixou alugada. Ele falou que pretendia deixar, sim. Não tinha pretensão de vender ou algo assim, porque eu até perguntei. Então, era sempre contrato de boca, contrato de gaveta. Mas, eu falei que ele podia confiar em mim. Então, nós fizemos um contratinho ali de gaveta de um ano. Né? E eu até que respirei aliviado. Mas, eu vi que ele era uma pessoa bem, assim, rígida. Ele tinha três filhos e uma filha. É isso mesmo. Ele tinha três filhos e uma filha. Ele era bem rígido. Todos já eram entre adolescentes e adultos, né? Os filhos desse senhor. Ele era casado. A esposa dele, uma moa de pessoa. Mas, ele era bem rígido. Sabe aqueles homens bem grosseiros? Eu até evitava meio que conversar com ele. Mas, eu fiquei tão agradecido que ele me alugou a casa. Que eu também não posso nem falar muita coisa, né? E a família dele é a família dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, enfim. Comecei a morar lá e continuei meu trabalho. Eu ia trabalhar com esse meu amigo que morava um pouco mais acima, né? Subindo a rua. Eu passava pela casa desse meu amigo e nós íamos juntos trabalhar. Passou mais ou menos um mês. Eu conheci algum dos filhos. Conheci a filha. A esposa dele era bem reclusa. Ela quase não saía no quintal. Acreditem. Ela ficava muito dentro de casa. Eu não sei se era porque ela não gostava. Ou se era porque o marido dela não gostava. Enfim. Eu sei que eu pouco havia ali regando algumas plantas e ela já entrava. Conheci algum dos filhos e tal. Super gente boa. Eles eram... Assim, tinha um que era adolescente. Devia ter sido os 16. Mas, o restante era tudo 20, 23, 26, 28. Já eram adultos, né? Enfim. Passou esse mês. Eu conheci o restante dos vizinhos e tal. Gente. No segundo mês. Eu cheguei em casa. E as minhas correspondências eram sempre deixadas debaixo da porta. Porque o correio deixava na caixinha principal e alguém distribuía. Não sei se era o dono da casa, se era um dos filhos, a filha, a esposa. Eu sei que as minhas correspondências sempre eram deixadas debaixo da porta. Quando chegou nesse segundo mês que eu já estava morando lá, junto com as minhas correspondências, tinha uma folha de caderno escrita à mão. E o que que dizia essa carta? Era uma carta, né? Digamos assim, um bilhete. E o que que dizia? Eu estou cada dia mais apaixonado por você. Aí eu li, apaixonado? Falei, gente, será que essa letra está certa? Eu não estou entendendo muito bem a letra. Eu falei, deve ser apaixonada. Mas parecia um ou, enfim. Eu estou muito apaixonado por você ou apaixonada por você. Só. Não era nem uma carta, era uma frase, só um bilhete. Eu falei, meu Deus, mas de quem que é? Era uma letra super redondinha, sabe? Bem feita. Eu falei assim, bom, é letra de mulher. Quem será? Bom, para ter acesso aqui, só via carta. Então, alguém pode... Qualquer um da rua poderia ter deixado na caixa do correio e colocado aqui. Só que aí eu fui pensar melhor, óbvio que não. Porque o bilhete não tinha endereço, não tinha nada. Como que a pessoa que ia distribuir as cartas, ia saber que aquele bilhete sem endereço, sem número, sem nada, era para mim. Então, eu cheguei à conclusão. Foi alguém aqui desse quintal que me mandou esse bilhete. O que? Eu deixei para lá. Falei, deve ser brincadeira de algum engraçadinho. Deixei para lá. No outro dia, recebi novas correspondências e não tinha nada. Eu até olhei achando que pudesse, né? O engraçadinho pudesse continuar. Ou a engraçadinha. Mas não tinha nada. Ok, passaram uns 15 dias, eu recebi aí sim uma carta. Dizendo que desde que eu mudei para lá, que a pessoa sentiu algo diferente, que esperava muito ser correspondido. Aí, gente, eu notei que era humor. Não era no feminino. Estava tudo se referindo ao gênero masculino. Queria ser correspondido. Estou apaixonada. Eu falei, gente do céu, é um homem que está me escrevendo. E a carta dizia muita coisa, muito romantizada. Eu gosto de você desde a primeira vez que eu te vi. E tal. Eu li aquilo e falei assim, ah, faça-me o favor, né? Eu não tenho nada contra, tá? Mas eu gosto de mulher. E aquela carta era se referindo ao gênero masculino. Então, era um homem que estava me escrevendo. Eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, será que eu conto para o dono da casa que alguém aqui está... Mas aí ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, ah, não é problema meu. Eu ia até falar isso se eu fosse o dono. Vou fazer o quê? Se alguém está deixando o bilhete na sua porta. E aí eu resolvi que ia ficar mais atento às coisas, né? E aí um dia, um domingo, eu estava lá e aí eu fui à padaria. Saí assim de manhã. Estava um silêncio e tal. Quando eu encontro um dos filhos dele. Ele tinha três filhos e uma filha. Esse filho dele se chamava Ronaldo. Muito gente boa, um rapaz muito educado. E eu comentei com ele. Eu falei, eu vou comentar com ele. Vai que ele sabe, né? Que é o céu, se é um engraçadinho ou engraçadinha que está me mandando para mim. Eu falei, olha, estão me mandando um bilhetinho para mim. E aí ele falou, mas o quê exatamente? Qual o teor desse bilhete? Eu falei assim, ah, é um engraçadinho que está brincando comigo. Eu não quis entrar no detalhe. Mas eu perguntei, você sabe se alguém aqui está... Você viu alguém deixando algum bilhete na minha porta e tal? Ele, não, não vi nada. Ah, então beleza. Se você vir alguém deixando alguma coisa na minha porta, você me avisa? E ficou assim. Comentei com ele, com o Ronaldo. E fui na padaria, voltei. Quando eu voltei, o Ronaldo estava no portão. Ele, ah, eu estava te esperando. Aí eu falei, me esperando? Por quê? Ah, vamos entrar, é melhor. Porque é para a gente não falar aqui. Então eu falei assim, ah, ele já descobriu quem é. Eu acho que alguém me viu conversando com ele. Ele ficou com medo e veio contar que era essa pessoa que estava me deixando o bilhete. Achei que era isso. Então eu fui lá para a minha casa, chamei ele. Vamos lá, bora lá. Comprei uns pães aqui, vamos tomar um café. E ele foi comigo. Quando eu entrei, eu costumava deixar a porta aberta, porque assim, entrando na minha casa, eu estava direto na cozinha. Passava um corredorzinho, tinha sala e no fundo um quarto e um banheiro. Era essa casa. Então eu deixava a porta aberta, porque da cozinha, né? A gente ficava fazendo alguma coisa. Então, sempre deixava a porta aberta para correr um ar. E a minha casa era a última, né? E aí, abri a porta e falei para ele, entra aí, senta aí, eu vou fazer um café. E aí, gente, vocês não vão acreditar. O rapaz fechou a porta. E como eu tinha deixado a chave na tranca, eu sempre costumava deixar no trinco ali, né? Na fechadura. Ele fechou a porta e trancou a porta com a chave. Eu olhei e falei, mas por que você está trancando a porta? Ele, então, sou eu que estou mandando os bilhetes para você. Você? Ah, mas você é muito engraçada, hein? Ele, não, eu quero falar sério com você. Eu estou muito apaixonado. Desde que você se mudou para cá, eu gosto de você. E aí começou a falar, eu, não, 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 peraí, 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 peraí. Você gosta de homem? Seu pai sabe disso? Ele, não, por favor, não fala para o meu pai. Não fala, porque meu pai, ele é muito bravo, ele é muito rígido. Se ele souber disso, ele me mata. E ele é capaz de pôr você aqui para fora. E aí eu falei assim, olha, eu não quero encrenca, eu estou morando aqui há pouco tempo. Foi muito difícil conseguir essa casa, eu gosto de morar aqui. Então, assim, esquece isso. Vai viver sua vida, tem muita gente por aí. E ele insistia, ele, não, eu gosto de você, eu estou apaixonada para você, fica comigo. Se você ficar comigo, eu tento conseguir para o meu pai, alguns meses de aluguel de graça. Gente, o menino começou a falar uns absurdos assim, aí eu coloquei ele para fora. Tudo bem, ele ficou meio bravo assim, mas ele aceitou, até porque ele não poderia fazer escândalo. Porque se alguém do quintal descobrisse, e aí, o pai dele ia saber. E eu pensei comigo, meu Deus, era só o que me faltava. Pô, estou morando aqui há pouco tempo, maior tranquilidade. Minha casa aqui, ó, até privativa aqui no fundo. Ninguém me enche o saco. Vem esse menino agora me encher o saco. E é por isso que eu estou escrevendo a carta para vocês. Porque não parou por aí o assédio. Ele conseguiu a chave da minha casa. E às vezes eu chegava do trabalho, ele estava lá no meu quarto me esperando. E insistia muito, porque queria, porque queria ficar comigo. Eu já cheguei a botar ele para fora, só que eu também não poderia fazer escândalo. Porque o meu medo não é do pai dele brigar com ele, é um problema de família deles. O meu medo também, além disso, claro, né? Mas o meu medo também é do pai dele me expulsar dali, sendo que eu não tenho culpa nenhuma. Eu não sei o que esse menino viu, não sei o que ele colocou na cabeça, mas ele está me perseguindo. E eu queria muito a opinião de vocês. Queria saber o que vocês fariam no meu lugar. Eu estou, assim, eu estou numa encruzilhada. Eu estou numa ponte onde de um lado tem um leão, do outro lado tem, sei lá, que outro bicho, pior. Mas eu não posso nem contar para o dono da casa, nem posso fazer um escândalo, nem posso bater nesse cara. Porque se eu bater, o pai dele vai querer saber, capaz de me expulsar da mesma forma. E ele não larga, ele não me deixa. E se eu contar, se eu contar para o dono da casa, que o filho dele está abrindo a minha casa, vai ser um fuzuê e aí ele vai querer saber e vai chegar, de qualquer forma, ele vai chegar nessa informação. Eu queria saber o que vocês fariam no meu lugar. Me ajudem, eu preciso muito de uma saída que não me prejudique, porque é sério. Essa casa para mim foi um machado, é muito gostoso morar lá, a região é muito boa, é perto do meu trabalho. E eu não queria perder isso. De qualquer forma, eu também não queria prejudicar o Ronaldo. Ele é novo, ele tem a vida toda pela frente. E eu sei que ele está confundindo as coisas. Então, eu também não quero prejudicá-lo. O que eu faço? Olá, minhas amigas e minhas amigas. Bem-vindos de volta ao canal Abrindo Histórias. E hoje, com uma história para lá de polêmica, meu Deus do céu. E aí, como é que a gente vai ajudar o nosso amigo? Olha, meu querido, eu vou ser sincera para você, vou dar a minha opinião. Eu sentaria com esse rapaz, bem assim, seriamente, uma conversa de homem para homem, e falaria para ele das consequências. Falaria para ele que eu preciso, olha, eu preciso da minha privacidade, eu preciso que você não entre mais na minha casa. Porque se eu for contar isso para o seu pai, que você está abrindo a minha casa, vai dar ruim. Explicaria para ele, olha, você está confundindo, eu acho você um cara muito bacana, mas comigo, eu não gosto de homem. Não tenho nada contra, mas eu tenho que respeitar também o meu lado. Me desculpa, mas não é por aí. Não é por aí. Conversaria muito sério e deixaria claro, se seu pai descobrir que você está entrando na casa de um inquilino dele, vai dar muito ruim. Por mais que eu não conte nada ao seu pai sobre isso, ele vai acabar chegando na informação, porque ele vai querer saber por que você está entrando na minha casa. É bem estranho. Conversa com ele, seja franco, seja direto e ouça dele. Fala assim, eu quero saber de você. O que você acha dessa conversa que eu estou tendo com você? Dá para a gente continuar sendo só amigos, ou eu vou ter que passar isso para frente? Eu gosto muito de morar aqui. E joga, né? Fala, eu gosto muito de morar aqui, mas se eu tiver que me mudar, eu vou me mudar. Só que antes eu vou ter uma conversa com seu pai, como é que vai ser? Porque não tem o que fazer. Se ele não entende por bem, ele vai ter que entender por um lado não tão bacana, né? Então, conversa com ele, seja firme, seja franco. E, assim, eu evitaria contar para o dono da casa, porque se ele é aqueles pais rígidos, né? Ou se é aqueles pais com pensamento muito antigo, ele não vai aceitar o filho homossexual. Pode até acontecer uma coisa pior, ele pôr o filho dele para fora, colocar você para fora também. Sabendo você que não tem culpa, o pai dele não vai querer saber. Essa é a minha opinião, tá? Mas eu espero que você consiga resolver isso daí da melhor forma. E manda aqui para a gente a resolução desse caso, que a gente vai ficar curioso para saber. Tá bom? E vocês aí de caso, o que vocês fariam em uma situação dessa, gente? É muito complicado, né? Não, é muito complicado e muito delicado. Porque se vaza uma informação dessa... E se alguém, se algum dos vizinhos já está desconfiando ou desconfia de alguma coisa, pode se vazar. Vocês concordam? O que vocês fariam em caso desse nosso amigo? Deixa aqui seu recadinho para ele, deixa aqui seu comentário. Se vocês gostaram dessa história, deixe seu like. Isso ajuda muito o nosso canal, assim, mais pessoas vão conhecer o Abrindo Histórias e nos mandam mais histórias, assim eu sempre estarei aqui com vocês. E eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Eu volto para mais uma história aqui no nosso cantinho, nosso cantinho de acolhimento. Claro, aqui no nosso Abrindo Histórias. Um grande beijo. Bye!